Por volta do meio dia desta segunda-feira, a Brigada Militar avistou um veículo em alta velocidade, seguiu este veículo e fez a abordagem. Durante a consulta da placa, o número do chassi não condizia com o documento e foi constatado que se tratava de um automóvel roubado no dia 25 de abril. Foi uma abordagem do nosso efetivo, indivíduo suspeito numa caminheta clonada. Aí eles tentaram fugir e acabaram vindo para este local aqui. Aí na sequência o pessoal fez a abordagem, fez a prisão deles, identificou como sendo um clone e na residência foi encontrado todo o material aí que foi verificado. Armamento, produto de roubo da residência, inclusive um cofre, tinha da última ação deles aqui em Caxias do Sul. Na residência, no bairro Charqueadas, além de dois veículos roubados, foram localizadas várias armas como revólveres, pistolas e calibre 12. Um rádio na frequência da Brigada Militar, várias joias, roupas e muita munição. E até um cofre que teve que ser carregado por vários policiais. Mas o que chama atenção é o armamento que tinha, a quantidade de joias que tinha no interior da residência, roupas de diversas pessoas, de mulheres, de crianças, um cofre, cinco, em torno de cinco televisões, de LCD e de LED, e um infinito material sem origem, sem procedência, provavelmente de roubos de outras residências. Foram presos no local um homem de 27 anos com antecedentes criminais por tráfico, acusado de homicídio doloso, indiciado acusado de roubo a estabelecimento comercial, entre outros crimes. O outro homem preso, também com 27 anos, tem antecedentes criminais por homicídio doloso, indiciado por porte ilegal de arma de fogo e acusado de lesão corporal. Ambos foram conduzidos à delegacia de polícia. Sim, ambos com passagem por tráfico, por roubo, por homicídio. Todos eles, inclusive um faz três dias que saiu do presídio. Obrigado.